A importância da Rádio Nacional na vida da gente aqui do campo, da gente distante da cidade, distante da família, é muito importante. Principalmente os recadinhos das pessoas que moram no interior, que não têm acesso a telefone, não têm acesso à internet e distante. Sou uma das pessoas que torce para não privatizar a Rádio Nacional da Amazônia, a nossa querida EBC.